Apesar da expectativa de muitos, o Botafogo não terá mais uma vez o goleiro Gatito Fernandes na meta do Glorioso. Mas, apesar disso, alguns outros jogadores estão recuperados de lesão e relacionados para a partida de hoje. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui no nosso vídeo de hoje. E antes, eu vou te pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar este vídeo com os botafoguenses que você conhece, porque esse será o tema do vídeo do Reservo Negri de hoje. Meu nome é Carlos Barbosa e bora para o vídeo. Não será hoje ainda que o Botafogo terá o retorno do goleiro Gatito Fernandes debaixo da sua meta. Mesmo recuperado de lesão no joelho, o arqueiro segue aprimorando a forma física e não foi relacionado para a partida contra o Brusque. Mas, o técnico Enderson Moreira também terá retornos importantes vindos do departamento médico. O lateral direito Rafael, por exemplo, está recuperado da tendinite no joelho e liberado para poder atuar. Outro que está liberado é o Hugo, que surpreendeu o departamento médico pela sua rápida evolução. Após ter sofrido uma grave fratura na clavícula durante um treinamento, esperava-se que o jogador tivesse o seu retorno apenas lá no mês de novembro, quase um mês antes do previsto o Hugo já estar relacionado para um jogo oficial. Hoje, a expectativa é que ambos devam estar no banco de reservas e sejam opções para o segundo tempo na partida contra o Brusque, válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, realizada às 8h30 da noite lá no estádio Newton Santos. A gente vai acompanhar tudo sobre esse jogo aqui no nosso canal hoje, então para você não perder nada, não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sino das notificações, deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo com os botafoguinhos que você conhece. Passa lá no nosso site que você vai ter mais informações, também na nossa loja de reserva venegras, nossos direitos sociais, e é basicamente isso, até o próximo vídeo, tamo junto, zálio!